A Polícia Rodoviária Federal iniciou nesta sexta-feira a Operação Carnaval 2011. Neste ano, a PRF promete intensificar a fiscalização com diversos bafômetros espalhados ao longo do trecho paulista da Rodovia Fernão Dias. Serão quase 170 horas de monitoramento. O repórter Felipe Oliveira esteve no posto da PRF em Atibaia e traz mais detalhes da operação pra gente. Felipe? É isso mesmo, Jussara. A Operação Carnaval 2011 começou a zero hora nesta sexta-feira. Para trazer mais informações, eu começo agora com a inspetora Escaura da Polícia Rodoviária Federal. Inspetor, qual será o efetivo da polícia nessa operação? Nós vamos estar com todo o nosso efetivo empenhado na operação. São 60 policiais rodoviários federais que vão estar durante todo o período da operação trabalhando nos nossos 90 quilômetros. Qual é o horário que as pessoas podem sair, que vocês aconselham as pessoas a sair, principalmente nesta sexta-feira, que o movimento deve ser maior, né? Olha, então, o problema é o seguinte. O pior horário, a gente vai estar avaliando o que seja hoje a partir das 14 horas até por volta das 22. E amanhã, no período da manhã, de 8 da manhã até o meio-dia. Nesse horário, o que é recomendável ao motorista? Olha, nesse horário que a gente avalia que vai ser o horário de pico, a tensão tem que ser redobrada, né? Não ter uma quantidade muito grande de veículos, então, paciência e a tensão redobrada. Em relação aos etilômetros, inspetor, como será aí a fiscalização com os etilômetros na rodovia? Nós estamos intensificando a fiscalização com o etilômetro. Todas as nossas viaturas estão equipadas com o etilômetro e todas as nossas bases também estão equipadas com o etilômetro. E a fiscalização, esse ano, o foco maior é realmente a fiscalização com o etilômetro, consumo de bebida e o excesso de velocidade. Qual o número de etilômetros em torno da rodovia? Nós vamos estar operando com 8 etilômetros. Então, para a gente encerrar, na volta, qual é o horário aconselhável para as pessoas que estão aí no litoral, que estão em São Paulo e em outras regiões para voltar? Olha, é tentar fazer um horário alternativo, não sendo no início da tarde da terça-feira e o período da manhã de quarta-feira. Esses horários são, com certeza, os horários que vão estar em excesso de veículo na rodovia. Tá certo, Beto. Obrigado pelas informações. Estou apenas assaltando, Jussara, que agora na época de carnaval é sempre importante as pessoas estarem sempre atentas ao trânsito. Volto com você nos estúdios. Tá certo. Confira agora as notícias que ficaram em destaque em alguns dos principais sites de notícia nesta sexta-feira. G1. São Paulo e Rio têm trânsito intenso nas estradas. UOL. Feriado. Estradas para a litoral e interior de São Paulo têm lentidão. Terra. Para dirigente de opositores, Kadhafi só quer derramar sangue. Folha.com. Brasil e Estados Unidos retiram máscaras de oxigênio de banheiros de aviões. JB Online. Trânsito é intenso em direção à região dos lagos no Rio. Estadão. Motorista enfrenta lentidão nas marginais para deixar São Paulo. O carnaval começa com o tempo fechado em grande parte do país. No sul, o sol aparece entre muitas nuvens e chove no decorrer do dia no Vale do Itajaí, em Santa Catarina, e no litoral paranaense e catarinense. No nordeste, sol forte, aumento de nuvens e pancadas rápidas de chuva no decorrer do dia. Faz calor em todas as áreas. No centro-oeste do país, áreas de instabilidade associadas com o tempo abafado espalham muitas nuvens e chove a qualquer hora. No norte, o sol aparece entre muitas nuvens e as pancadas de chuva acontecem a qualquer hora do dia. Faz calor e o ar úmido deixa o tempo abafado. No sudeste, tempo nublado e chuvoso em grande parte da região. Há risco de chuva forte e volumosa. Nos principais centros econômicos do estado, céu totalmente encoberto com chuvas em algumas regiões, sem abertura de sol. Mínima prevista de 16 graus em Campinas e a máxima de 23 em São José dos Campos. Na região Bragantina, muitas nuvens e chuvas periódicas no sábado de carnaval. Os termômetros oscilam entre a mínima de 15 e a máxima de 24 graus em extrema. Jussara! Bom, e vamos novamente direto à passarela Chico Zamper, onde o repórter Danilo Aguiar fala ao vivo com a gente sobre os últimos detalhes antes do início da festa. É o que parece que São Pedro não está colaborando muito não, viu? Danilo, como é que está o tempo aí na passarela? É, Jussara, agora são 7 horas e 23 minutos e por aqui na Chico Zamper continua uma chuva fraquinha. A expectativa é de que o tempo melhore. A boa notícia fica por conta dos meteorologistas, que como na nossa previsão do tempo informou que no sábado há previsão de chuva, no domingo essa probabilidade de chuva talvez diminua. Agora está aqui ao nosso lado para conversar com a gente o prefeito de Bragança Paulista, João Afonso Solles. Prefeito, como está a expectativa para esta festa popular e qual que é a importância do carnaval para a cidade? É muito a você, boa noite a Jussara, todos os testes para dois da noite e hora. É uma satisfação muito grande nós estarmos aqui nesse Carna Solidária 2011, a prefeitura envolvendo todos os segmentos, as escolas de samba, a liésbio, a estrutura aqui bancada, tudo organizado. E a expectativa é grande, a abertura de hoje, apesar da chuva, a gente espera que a chuva dê uma diminuída agora à noite, né, caia uma garoa, que as escolas de mirim estarão desfilando, o curso é terceira idade. Então, realmente a abertura é um aquecimento para o carnaval. E fica para amanhã, domingo e na terça-feira, os desfiles realmente esperados por toda a população. E mais uma vez, aproveitando a TV Outre Hora, para você que vai vir nesse Carnaval Solidário, traga um quilo de alimento não perecível, para que vocês possam também estar ajudando as famílias que realmente passaram por um edifício, as nossas entidades, nossa cidade, que precisam desse alimento. Certo. Importante reforçar que o carnaval também, ele não se limita apenas aqui da avenida, ele acontece também em outros pontos da cidade, é isso mesmo? É, nós temos a partir da manhã o Carna Praça, que é uma banda de marchinhas carnavalesas, que estão no pergolado da praça, tem no Parque dos Estados o Carna Família, enfim. Está espalhado o carnaval por toda a cidade de Bragança. O que a gente espera que a população colabore, prestigie, nós sabemos que as chuvas fizeram um estrago muito grande na nossa cidade, muitos buracos, para que as pessoas tenham um pouquinho de atenção, nos ajudem também nesses dias aí, que se Deus quiser, passando o carnaval, a gente vai dar uma revisão geral na cidade e deixar a cidade realmente na sua normalidade. E além de ser solidário, o carnaval de Bragança Paulista também ajuda a estimular o comércio do município. Esse é o fato mais importante, né? O carnaval se fala que gasta muito com a estrutura do carnaval, logicamente que é gasto um dinheiro. Mas, acima de tudo, nós temos a questão da gastronomia, hotelaria, pessoas que vêm para a nossa cidade e acabam deixando dinheiro, comércio, são fomentos que são importantes para a economia do município. Então, quer dizer, somando tudo, eu tenho certeza absoluta que é um resultado positivo, que tem noites que dão aqui 30, 35 mil pessoas que vêm para esse geocarnaval. Não só as pessoas de Bragança, como da região, do Estado e do Brasil. Certo. E por falar em carnaval solidário, um dos eslogans é quem agita, ajuda. Por falar em ajudar as enchentes da chuva, o prefeito tem uma boa notícia em primeira mão, é isso mesmo? É, eu quero aproveitar, Jussara, vocês, na TV Ante Hora. Todas aquelas famílias que foram atingidas pelas enchentes, a partir do dia 18, agora de março, a Secretaria da Habitação, através do Silvio Torres, seu secretário, e o governador Geraldo Alckmin, estarão liberando aquele mil reais e mais 300 do aluguel social. Então, a partir do dia 18, nós estaremos anunciando isso na quarta-feira, mas eu estou dando a primeira mão para você, o governador acabou de ligar para mim faz meia hora, comunicando esse fato do decreto que saiu no Diário Oficial, comunicando que Bragança, a partir do dia 18, as famílias terão esse mil real e mais 300 reais por mês. Tá certo, Jango, obrigado pelas informações. Está aí, Jussara, o prefeito falando em relação às expectativas do carnaval aqui em Bragança Paulista, só relembrando, ao todo foram 26 pontos de troca antecipada dos ingressos, né, do quilo de alimento pelo ingresso. E agora o Fulião também tem a disponibilidade de outros três pontos de troca imediata aqui próximos da passarela. Dois são supermercados, o União e o Rússi, e outro é a sede do Legionários Esporte Clube, que fica ao lado da rodoviária velha, da rodoviária nova. Já já nós voltamos com outras informações, falando especialmente da estrutura montada para esta grande festa popular. Eu volto com você no estúdio. Tá certo, obrigada Danilo, obrigada ao prefeito Jango pela participação com a gente ao vivo aqui no Outra Jornal. Agora confira o que abre e o que fecha neste carnaval em Bragança Paulista. Neste vereado prolongado da festa do samba, os bombeiros, policiais militares e guardas municipais trabalham normalmente. Os postos de saúde e a Secretaria de Saúde só abrirão na quarta-feira, a partir da uma da tarde. O pronto atendimento do Hospital Bom Jesus, a Santa Casa e a Central de Ambulâncias tem funcionamento normal. Os bancos voltam ao expediente na quarta-feira, a partir do meio-dia. O mercado municipal, assim como em outros feriados, abre as portas domingo e na terça das seis da manhã ao meio-dia e no sábado e na segunda até às seis da tarde. Já o comércio local funciona normalmente no sábado e na segunda. Fecha na terça e, de acordo com o Sindicato do Comércio, na quarta-feira a maioria dos estabelecimentos devem abrir as portas a partir do meio-dia. Bom, e depois do intervalo a gente volta com as últimas informações direto da Passarela Chico Zamper ao vivo e você confere mais uma vez a ordem dos desfiles das escolas para você não perder a apresentação da sua escola preferida. Em instantes, até já! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho